Na primeira leitura de hoje, Deus usa a imagem dos pastores de ovelhas para repreender os líderes de Israel, que deveriam cuidar do povo, mas ao invés disso, estavam explorando e maltratando aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Esses pastores se preocupavam apenas com seus próprios interesses, deixando as ovelhas, ou o povo, vulneráveis e espalhadas. Deus condena essa negligência e declara que ele mesmo tomará conta de suas ovelhas, buscando as perdidas, cuidando das feridas e protegendo-as. A passagem destaca a justiça e a compaixão divina, contrastando com a falha dos líderes humanos em cumprir seu dever. Em resumo, o texto expressa a promessa de Deus de ser o verdadeiro pastor de Israel, cuidando do povo que foi negligenciado por seus líderes. O Evangelho de hoje apresenta a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus conta a história de um proprietário que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia para trabalhar em sua vinha. No final do dia, todos os trabalhadores, independentemente de terem trabalhado desde cedo ou apenas por uma hora, recebem o mesmo salário. Os primeiros trabalhadores reclamam porque esperavam receber mais, já que trabalharam mais tempo. O proprietário, no entanto, responde que ele não foi injusto, pois pagou o que havia sido combinado e que ele tem o direito de ser generoso com os últimos. Essa parábola ilustra a generosidade de Deus e a lógica do reino dos céus, que não se baseia em méritos humanos, mas na graça divina. Jesus ensina que Deus é soberano em conceder sua graça e que, no reino dos céus, o último pode ser o primeiro e o primeiro pode ser o último. A parábola desafia as ideias humanas de justiça e mérito, mostrando que a bondade de Deus ultrapassa esses conceitos.